Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre conversando com você sobre temas bacaninhas, né? Que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, todos os dias aqui conosco. Obrigada também a você, querido semeador de Boas Novas, que tem estado sempre presente com a gente, orando pela Boas Novas, também ofertando pra que nós possamos aí cumprir os nossos desafios e estar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus. A nossa oração é que o Senhor guarde e proteja todos vocês e que possa abençoar a vida de vocês e que pra você semeador, ele possa ter uma benção em porção dobrada e que ele possa manter acesa a chama de continuamente semear no reino de Deus. Obrigada pela companhia de todos vocês. Cabeça Pra Cima de hoje vai conversar com vocês sobre um tema que, na verdade, é um dos temas mais falados na atualidade, o islamismo. O mundo árabe e seus conflitos, ele tem sido destaque nas principais manchetes de quase todas as mídias e em todo o mundo. Infelizmente, essas notícias que se destacam normalmente são notícias associadas ao islã e a atos de terror. Mas o que é que é de fato o islamismo e a religião islâmica? No Cabeça Pra Cima, a gente quer entender um pouco mais sobre islamismo. Começamos com o nosso informativo. O islamismo é a religião que mais cresce atualmente no mundo. Cerca de um quinto da população mundial é muçulmana, segundo o último censo mundial realizado pela ONU. Há no mundo cerca de 7 bilhões de habitantes. O islamismo será a religião com maior crescimento mundial nas próximas quatro décadas, se a atual tendência se mantiver e se aproximará muito do cristianismo em números de fiéis em 2050. A informação foi revelada pelo Centro Pio em um novo estudo publicado sobre as projeções para o crescimento das populações religiosas nas próximas quatro décadas. O relatório constatou que em 2050 o número de cristãos vai girar em torno de 2 bilhões e 900 milhões de pessoas, enquanto os muçulmanos, com um aumento percentual muito maior, chegarão a 2 bilhões e 800 milhões. Segundo estas projeções, o islamismo será praticado então por 29,7% da população mundial, enquanto o cristianismo será a religião de 31,4%. Aí, gente, será que essa notícia do crescimento do islamismo deve efetivamente preocupar a gente? É uma boa notícia ou é uma notícia preocupante aí? Hoje, no Cabeça Pra Cima, a gente quer entender um pouco mais sobre o islamismo, algo que tem trazido tanta confusão na nossa mente, porque, via de regra, quando a gente fala nesse tema, a gente liga, inevitavelmente, a atos terroristas, a coisas desagradáveis, a gente liga a morte, a perseguição, mas vamos entender melhor, vamos entender essa abrangência para que a gente possa ter a visão correta sobre esse povo, sobre essa religião. Para falar sobre esse tema e nos ajudar aqui com informações preciosas, tenho o prazer de receber Alessandro Teixeira, ele que é professor de História, Filosofia e Sociologia, e é também pastor da Igreja Metodista em Mauá Magé. Mauá Magé, né, Marisol, é diferente de Mauá Resende? Acabei de aprender esse negócio. Tem várias Mauás, tem Mauá em São Paulo. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Para falar sobre esse tema que, às vezes, dá um nó na cabeça, né? Dá um nó na cabeça. Também conosco, a Caroline Seixas, ela que é missióloga, com especialização em islamismo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Isso aí, essa especialização vai ser preciosa para a gente hoje. E completa o nosso time, o Adalberto Rangel, que também é missiólogo e também é especializado em islamismo. Muitíssimo obrigada por estar aqui. Olá, agradeço o convite. Vamos tentar aí, né, falar um pouquinho. Você que já falou que o assunto é muito complexo, tem diferentes vertentes, muito abrangente. Mas vamos tentar aqui, né, gente, conversar um pouquinho para entender o que é efetivamente o islamismo, né? Porque quando a gente ouve falar do islamismo, é normal que a gente pense logo em terrorismo, não é mesmo? As notícias são sempre vinculadas, é manchete no mundo inteiro, mas sempre vinculadas a questões do terror, de perseguição. O que é o islamismo? islamismo é uma religião, além de religião, uma doutrina, um posicionamento de vida, né, que se baseia, primeiro, na crença, num Deus único, assim como os cristãos também, né, Só que eles dão o nome de Alá, tendo como profeta Maomé, e tem o Alcorão que seria a nossa Bíblia, né, fazendo a comparação à Bíblia deles, né? Então, que segue princípios e, claro, como em todas as religiões, inclusive o cristianismo, né, aqueles que apelam ou seguem uma linha mais fundamentalista, mais literal dos ensinos, né, e acabam, muitas vezes, deturpando a essência da mensagem, a essência da religião. Muitas vezes a gente vê isso, né, eles falam tanto em amor, mas parece que falam o amor praticado com ódio, né, praticado com ódio o tempo todo. Meus especialistas? Pois é, o que acontece, o professor falou muito bem do que é o islamismo, E a única diferença do cristianismo é que o surgimento do islamismo, ele veio misturado com uma força política. O seu fundador, Maomé, ele não só foi um líder religioso, como um líder político. Por isso, na compilação do Corão, está ali algo como espalhar para o mundo todo. E se misturou com as leis religiosas às leis dos países que adotaram essa religião como sua. Então, um pouco diferente do cristianismo aí. Por isso, há essas várias disputas que envolvem também não só a religião, como também força entre países, né. É, talvez por isso, é um princípio dessa confusão, porque a gente fala, e vocês estão confirmando aqui, né, o islamismo é uma religião, né, mas a gente fala no Estado Islâmico. E a gente diz, ó, Estado é uma coisa, religião é outra, são coisas que não devem se misturar. Como é que é isso, né, da religião, do Estado Islâmico, onde é que isso se junta? Dentro da concepção islâmica, né, é uma teocracia, né, o Estado e religião, elas estão fundidos. E, como toda religião monoteísta, o islamismo é conversionista, né, assim como o cristianismo, o judaísmo, que são monoteístas, né, então a intenção também, né, é você ampliar o seu espaço, Conversionista é vai lá conquistar, né, novas pessoas, pregar o islamismo, assim como a gente diz, pregar o evangelho, íde por todo mundo pregar o evangelho, eles devem ter um íde também, né, íde por todo mundo pregar o islamismo a toda criatura, deve ser isso, né. Perfeitamente, os primeiros 130 anos do islamismo, que surgiu em 622, ele, 130 anos depois, em 750, tinha chegado já na Espanha, tinha chegado na África, né, exatamente por essa expansão, né, conversão e expansão com força, né, exatamente dentro dessa linha mesmo. Pois é, a gente fala hoje do Estado Islâmico e o Estado Islâmico nada mais está fazendo que uma reforma no islamismo, a gente tem ouvido falar sobre não só os ataques contra os infiéis, né, mas os infiéis para o Estado Islâmico, ela também está abrangendo aqueles que não estão cumprindo o Alcorão. Então, aqueles que se dizem muçulmanos, mas não estão vivendo no radicalismo, podemos falarmos dessa maneira, ou ao pé da letra. Então, para o Estado Islâmico, eles também não são considerados muçulmanos. Então, quando a gente fala sobre o Estado Islâmico e sobre o islamismo, eles estão vindo fazer uma reforma e botar em prática exatamente tudo que o Maomé deixou e tudo que o Alcorão está pedindo para fazer. Então, o Estado Islâmico, ele abrange tudo, não apenas a fé, mas também da maneira política, é como se fosse realmente o que ditava tudo na vida. Quer dizer, eles trazem não apenas leis, como a gente diria, de leis para uma vida, uma vida espiritual, de um relacionamento com Deus, é claro que isso se reflete no dia a dia, mas eles interferem também nas leis, nos parâmetros da sociedade, né, diferentemente que a gente pensa. Uma coisa é o Estado, as leis que o Estado coloca, a Constituição. Lá, parece que Bíblia e Constituição, para eles, é uma coisa só. Tipo assim. O Alcorão é um livro que dita regras exatamente de convivência e fala sobre exatamente o domínio, né, como regra de prática da sua religião, como ordem revelada de Alá ao seu profeta, o último profeta que é Maomé. Então, o Alcorão, ele está ali recheado disso, né, de instruções que têm a ver exatamente com o Estado mesmo, né. A gente tem ligado muito essa questão, né, do islamismo ao mundo árabe, essa questão toda. Vamos falar um pouquinho disso. Qual é essa abrangência? Onde é que fica mais localizado esse povo que professa o islamismo? O Grosso estaria no Oriente Médio, né, mas, assim, a gente sabe que grande parte do continente africano, né, é islâmico, né, a gente tem essa ideia de que a África ainda tem aqueles mesmos rituais que se apresentam nas religiões afro-brasileiras, mas isso já não é uma realidade. A grande parte lá eles professam o islamismo. Hoje o país mais islâmico do mundo é a Indonésia e muitos não sabem disso. A gente já vai direto para o Arábia Saudita ou mais essas áreas, mas a Indonésia hoje é um país mais islâmico do mundo. Muito bom isso que você falou, Celeste, porque a gente não pode associar islamismo com o árabe. O árabe é uma etnia, né, o islamismo é uma prática religiosa. Tudo bem, aonde surgiu o islamismo? Na Arábia Saudita, mas ele se expandiu de tal forma que a Ásia tem muitos, muito, como a Carol falou, o maior país islâmico do mundo não está no Oriente Médio e não são árabes. São asiáticos da Indonésia. Tem uma quantidade grande também na China, toda aquela região, Paquistão, que não é um país árabe, como o professor falou, a África, principalmente o norte da África, que foi um dos primeiros lugares onde o islamismo se expandiu e ainda é de maioria, né, do meio para cima é maioria, bem maior mesmo de islâmicos, né? Então, a gente precisa separar o árabe do islâmico, não é sinônimo, né? São duas coisas diferentes. Pois é, pois é, mas hoje em dia parece que está ficando sinônimo, né? Um negócio muito próximo. A gente já fica, assim, um pouco preocupado e até apavorado com relação a todas essas questões. Essa questão, como inserir, né, nesse mundo islâmico, essa questão aí da violência, do terrorismo, porque também tem se falado muito, gente, vamos prestar atenção para essa história, né? Quando a gente está falando que é do povo, né, do islamismo, a gente não está falando de terrorismo. Então, o terrorismo é uma área radical. Como é que é essa relação, como é que essa relação, essa divisão, como a gente deve olhar para esse povo? É justamente pela essa relação religião-política, religião-política-território, né, que muitos acabam entrando nessa via de terrorismo para conquistar, né, para ampliar, para dominar também, né, para impor também o seu poder. Então, você atrela isso, né? Atrela a religião-política e expansão. Verdade. No meu entendimento, assim, a religião islâmica, a base do islamismo, ela é no sentido violento. A gente pode ver inúmeras vezes no Alcorão falando que a gente deve matar os infiéis. Mas eu morei num país do Oriente Médio, convivi com muitos muçulmanos e eu não lembro de ter convivido com nenhum muçulmano violento, nem que me desrespeitou de maneira nenhuma, mas a realidade hoje é que a maior parte dos muçulmanos não conhecem o Alcorão na íntegra. E por isso que veio o Estado Islâmico para mostrar e fazer essa reforma e falar como eles devem viver verdadeiramente, se eles querem ser fiéis a Maomé. Mas a realidade é que a maioria dos muçulmanos, eles não são violentos. Mas eles não são violentos porque eles não estão seguindo o Alcorão à risca. E o grande trabalho hoje desse grupo mais radical está sendo, digamos, doutrinar esses que ainda não conhecem para essa questão do comportamento mais violento, que é o que é pregado pelo Alcorão? Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do terrorismo. Dentro da filosofia ou ideologia islâmica, o islâmico, o muçulmano, para ser aceito por Deus, ele não tem uma certeza de que será aceito no céu. Não tem. A única condição para ele ser aceito é ele morrer por Alá. Daí você entende o porquê há homens-bombas ou aqueles mártires intencionais. Não é porque eles são terroristas, porque eles são tão devocionais a Alá que eles entendem que aquele gesto vai garantir a passagem dele ou a aceitação por Deus. Dentro do Corão e dos Hadiths e da Sunna, a única maneira de você ser aceito, a certeza, é morrer por lá. Entendeu? Por isso, os homens e mulheres se propõem a morrer pela causa de Deus, porque ali eles terão a certeza que serão aceitos por Deus e isto é uma honra para a família. Então, o que nós chamamos de terrorismo, eles não chamam de terrorismo, eles chamam de entrega devocional. É uma maneira devocional ao Deus que ele crê e naquilo que está revelado no Corão. Só para entender isso. É, perfeito. Só que aí não é uma questão assim de ele morrer para poder se encontrar com Deus. Quer dizer, ele faz isso destruindo outras pessoas, né? Sem a menor... Combater os infiéis. Combater os infiéis. É, mas destruindo, matando tantas pessoas. Quer dizer, sem até uma noção, muitas vezes, se ali no meio das pessoas que ele mata tem só infiéis. Podem ir fiéis também ou não podem. Se eles forem fiéis, eles também vão ser considerados como entregando a vida da mesma forma. Está tudo bem. Então, está tudo bem. Se um muçulmano morrer, no caso, se um homem bomba se explodir e tiver um muçulmano, ele vai ser considerado também um mártir. E não apenas isso, ele é a única certeza da salvação, mas ele também pode interceder por 10 pessoas. Então, por exemplo, eu tenho a minha família. Eu não sei... Ninguém sabe se vai realmente ir para o céu. Eu vou me matar e eu vou interceder por 10 da minha família. Esses 10 podem ir para o céu. Então, às vezes, não está nem pensando apenas nele, mas pensando na salvação da família e também no prêmio das 20 virgens que vão estar esperando cada homem que se matar por alguém. Carol lembrou bem. Num ataque onde o fundamentalista, ele se mata por Alá, os infiéis que morreram, morreram porque eram infiéis. E outros muçulmanos que acidentalmente morreram serão aceitos com ele e considerados por Alá como mártir como ele. Entendeu? A consciência dele, a consciência dele... É glorioso, né? É glorioso também, é. Então, a gente está fazendo um... Uau! É muito difícil, né? O enfrentamento de algo, de um pensamento dessa ordem. E a gente imaginar o crescimento violento que vem acontecendo aí no islamismo é algo que, de fato, a gente tem que pensar com muito carinho de como enfrentar essa situação, como lidar com essa situação de forma que se possa conter essa violência mundial, né? Ontem a gente teve aquele caso, né? Lá do... Istambul, do aeroporto. Istambul. E já tinha, hoje já tinha uma notícia, mais de 40 pessoas mortas, mais de 100 feridos ainda, etc. E são casos e mais casos, então, a gente fica numa insegurança mundial muito grande. E quando você pensa nos números que a gente viu aí de expansão, isso dá um aperto no coração, né? Um aperto no coração. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha primeira paradinha e eu quero voltar com vocês conversando sobre quais são as leis básicas do islamismo, né? Como vocês têm falado, os pilares que sustentam essa crença, essa ideologia do islamismo. Tá legal? Vamos lá. Isso aí, né? A gente está aqui tentando entender um pouquinho mais sobre o islamismo, de forma que a gente possa, ao ganhar compreensão, ter mais condições de lidar com o crescimento, com as informações, com a chegada, com a proximidade mesmo, né? Desse povo que parece tão difícil da gente lidar, porque não tem medida, parece que não tem amor. Se eles fazem tudo em nome do amor, mas não... Quer dizer, é incrível, né? Porque é um ato de amor, a violência, a morte, tudo como um ato de amor. Mas que traz tanto sofrimento a todo momento, a todo momento. Já existem esses grupos radicais aqui no Brasil? A gente tem uma informação não confirmada que aqui no Rio de Janeiro já existe um núcleo do Estado Islâmico funcionando, né? Se reunindo, né? E se estruturando. Há uns dois meses, Zabin, a inteligência brasileira, confirmou isso aí, mas depois veio o ministro da Justiça e disse que não. Mas nós temos algumas informações de que já há, agora, não há certeza disso. E se a gente também, quem estiver interessado em saber, pesquisar no Google, tem um site de um líder islâmico brasileiro do Nordeste e ele está ali pregando as mesmas bases do Estado Islâmico. Ele não se considera parte do Estado Islâmico, mas ele está adotrinando ali, é bem grande, no Nordeste tem crescido bastante, número de mesquitas, no islamismo em si. Então, existem na internet, você pode achar, mas não tem nada confirmado, assim como o Adalberto falou. Aham, em termos de grupo oficial, né? Participando aí da questão... O que a Carol falou é que o discurso dele é igual, está alinhado à filosofia do Estado Islâmico. Perfeito, perfeito. Vamos falar isso, quais são as bases dessa questão dos pilares do islamismo, né? Qual é, onde é que eles se centram? Vocês estavam falando, acho que são quatro pilares básicos, como é que é? Cinco pilares. Cinco pilares. É, tem a parte devocional, né? De orar cinco orações, né? Se estiver falando besteira. Cinco orações, jejum, observar as datas sagradas, né? Para eles, de visitar a Meca. Mas também tem um ponto que é a obediência a um ramo, né? Da lei deles, que falha o nome agora, a gente está até falando... Sharia. A Sharia, né? Que é a base mais radical. Recentemente foi feita uma pesquisa e conta-se nos países confeccionais islâmicos, né? Que 70% desses povos, dessas populações, obedeciam a Sharia. Ou seja, de sete de cada dez, essa parte mais radical, né? Que as mulheres, né? Impõe às mulheres um costume mais até violento, né? Agressivo. O que é essa? O que são esses princípios da Sharia mais radicais? Deixa eu só resumir os pilares, porque prioritariamente, para um muçulmano ser um muçulmano, ele precisa obedecer a cinco situações específicas. O primeiro é fazer a declaração de fé. Declarar, que só existe Alá. O segundo são as orações. Cinco orações por dia. Tem vários horários determinados. Ele tem que cumprir isso. A terceira é a prática da caridade. O muçulmano precisa praticar a caridade. A quarta é o Ramadã. É obrigatório o muçulmano separar o mês de jejum, amanhecer até o entardecer. E o último pilar, são chamados cinco pilares, é a peregrinação à Meca. Pelo menos uma vez na vida, o muçulmano, de todo mundo, qualquer nacionalidade que seja, ele precisa ir à Meca. Porque a ida à Meca, ela é um pagamento pelos pecados. Anula todos os pecados para trás. Então, o ideal é que eles fossem todo ano. Mas, como é uma coisa longe e cara, é tolerado e aceitado que essa peregrinação ocorra uma vez na vida. Então, o muçulmano precisa cumprir esses cinco pilares. E aí vem a sharia, que é cumprir as leis. Aí se enrola outras práticas dentro do islamismo. A sharia seria, então, o que a gente pode colocar, efetivamente, as leis, a Constituição. Exatamente, as leis islâmicas. É a aplicação dessa lei. Da lei, efetivamente. Essas orações que os muçulmanos fazem, que eles têm aqui, que são cinco orações por dia. Essas orações são orações como, por exemplo, nós consideramos, nós cristãos evangélicos, consideramos orações abertas, livres, onde você fala aquilo que você quer com Deus, ou são orações mais tipo rezas, como, por exemplo, a Igreja Católica já adota, né? Quer dizer, é um padrão da mesma coisa que você fala. Como é que é? Curiosidade. Alá é inatingível. Não é acessível às pessoas. Então, as orações são muito diferentes. Não há uma conversa. Alá não ouve o ser humano e nem atende aos pedidos. Ele é bondoso e misericordioso. Ele é inacessível. Então, as orações são bem diferentes. São declarações de devoção e de enaltecer a pessoa de Alá, sempre com muita reverência. Não se, por exemplo, o muçulmano não entende como nós marcamos a Bíblia, fazemos, grifamos aqueles textos. O Corão é um livro sagrado. Olha, como vocês anotam no livro sagrado de vocês, é terrível. É pecado marcar o livro sagrado. Só para entender, é muito diferente. Alá não ouve e nem atende nenhum pedido de ninguém. Ele é um Deus supremo, bondoso, misericordioso. E, normalmente, as orações começam assim. O bondoso, o misericordioso. Então, não é uma conversa, não é uma petição. É uma declaração. Resumidamente, existem dois tipos de oração que a maioria segue isso. A primeira é uma que é copiada, repetida. E a outra é um pouco mais livre, mas sempre no sentido de declaração, nunca no sentido de conversa. Então, uma... Seria um atrevimento, né? Seria um atrevimento, você... Uma oração, você tem que falar os 99 nomes de Alá. E na outra, você pode declarar coisas mais, assim, livremente. Mas nem todo mundo segue esses dois tipos. Existem esses dois tipos, mas, resumidamente, assim... Vamos falar do Ramadã. O Ramadã é essa peregrinação, o momento em que ele vai... Não, peregrinação, desculpa, é o jejum. O jejum, o tempo de jejum que ele tem que ficar durante o dia. Qual é o significado, o que acontece nesse tempo, né? O que é, como é que é a declaração, não, de... A noite de poder, a última noite do Ramadã. A noite de poder do Ramadã. Vamos falar do Ramadã. O que é o Ramadã? É o período de, sobretudo, de entrega, né? O jejum, na realidade, é um ato também de purificação, né? E ele está ali se preparando, digamos assim, para o ano, o restante do ano. Aham. Entendeu? É um momento de buscar mais, né? Você é que pode fazer uma comparação com a nossa visão de buscar mais, de se consagrar mais. E é uma parte do dia que, efetivamente, se tem o jejum. Uma parte do dia, eu morei num país do Oriente Médio e, na época de Ramadã, todos os restaurantes estão fechados. No país inteiro que eu morei, não tinha restaurante aberto, não tinha ninguém comendo, nem bebendo na rua. Eles levam extremamente a sério. O sol nasceu, tudo fechado. Até o sol se pôr. E quando o sol se põe, parece que voltou à vida, né? Inverte o horário, é a noite onde tudo acontece. Eles dormem até muito tarde, eles trabalham, começam a trabalhar muito tarde. Então, à noite, é madrugada mesmo, você olha para a rua, a rua está lotada de gente, como se estivesse de manhã. E é o período, e todo mundo segue realmente a risca. E no final do Ramadã, no último dia, quando todo mundo quebra o jejum, está todo mundo na rua, eles entregam água, eles entregam fruta e todo mundo come junto. Então, é algo que é até difícil para a gente entender essa devoção do país inteiro, não é? Não só do país inteiro, mas de todos os países que têm a lei islâmica ali regindo. Mas é incrível como todas as pessoas abraçam e realmente não tem um lugar que você pode encontrar para almoçar, nem para nada. Então, se você não faz parte disso, se você não segue a risca, você come dentro da sua casa. Fora também é uma ofensa, então eles levam muito a sério. O último dia, chamado da noite do poder, que foi a primeira revelação do anjo Gabriel para Maomé. E o que a Carol falou, após, há uma confraternização em torno da mesa. Muitos nas ruas, muitos em casa, com outras famílias. É um momento de grande festa, a noite do poder, que encerra o Ramadã. É confraternização em torno da mesa mesmo, daquele período de entrega, período de jejum, onde eles estão, durante o dia, fazendo orações nas mesquitas. É um período muito devocional, de purificação mesmo. Esse, basicamente, é o Ramadã. Uma coisa bem interessante é que a gente achou um pouco similar, não ao Natal, a gente não pode comparar o Natal, mas no final do Ramadã, os pais, eles dão presentes às crianças por agradecimento, por ter cumprido o jejum. Então, você sai na rua, as crianças estão recebendo presentes, os adolescentes estão recebendo dinheiro. Então, é um momento de troca de presentes, de todo mundo comer junto, assim, é muito diferente de tudo que a gente costuma ver. E é realmente uma devoção que nos ensina muito. Esqueci de falar, uma família precisa ajudar 30 outras famílias durante o Ramadã, mas famílias mais carentes. Então, a prática da caridade, o zakat, que é o nome da caridade, ela é obrigatória nesse período. Então, uma família ajuda outras 30 famílias durante o mês do Ramadã. Durante o mês do Ramadã. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e que estava fazendo uma referência. Por exemplo, agora está se vivendo esse período do Ramadã, né? É um período do Ramadã e nessa questão da noite do poder, de que haveria até na busca do poder uma liberação ou invocação mesmo de espíritos até, para que as pessoas pudessem ser empoderadas ou conseguir suas metas ou conseguir objetivos. Vocês conhecem alguma coisa a respeito disso? Tem algum comentário a fazer isso? Não é uma prática comum. Isso é uma derivação do islamismo. É uma linha mística do islamismo, muito comum na região da Turquia. Eles consideram, sim, uma noite mística. Mas o islâmico clássico, fiel ali, aos hadites, ao Alcorão, ele não tem o entendimento dessa maneira. Isso é uma linha mais mística do islamismo. Perfeito. Existe um povo, né? Ele é próximo ao Monte Carmelo, que são os drusos, né? Se não me lembro. Que eles acreditam em reencarnação, inclusive, né? Eles fazem uma interpretação, um entendimento de reencarnação. E justamente, talvez, nesses dias, façam essa... Essa busca, né? Se apossem. E aí, quando a gente mexe com os espíritos, há um mover diferenciado, né? Efetivamente, há um mover diferenciado. Vamos lá! Preciso ir para o meu intervalo de novo. Vou para o intervalo e a gente volta para continuar a conversar sobre o islamismo, entender um pouco mais sobre essa questão. E quero também ouvir a opinião de vocês sobre essa perspectiva, né? Do crescimento do povo islâmico. Eu estava ouvindo o comentário de um... Também um especialista aí nesses movimentos todos, né? De que essa tendência do povo islâmico se voltar muito mais, mesmo para o resto do mundo, no sentido de ganhar o mundo para essa religião. Como a gente pode, deve, se preparar para isso? Como lidar? Sem entrar na mesma violência, sem, né? A gente está vendo por que que eles sempre escolhem, por exemplo, aeroportos, pontos turísticos, como aconteceu agora, para praticar os seus atos terroristas. Qual é a estratégia que tem por trás dessa questão? Se é que tem uma estratégia, deve ter, né? Mas vocês que vão contar para a gente. Vamos para o intervalo. Isso aí, né, gente? A gente pelo menos consegue entender um pouquinho do que que é essa questão desse povo, né? Que pratica o islamismo, mas eu acredito que muitos que estão nos acompanhando agora ficam também com o coração apertado. A gente está aí ainda sentindo a dor das pessoas, né? Do atentado de ontem, embora até o momento não tenha sido assumido por nenhum grupo terrorista, né? Daqui a pouco deve aparecer, mas até agora nada disso. Por que que eles normalmente escolhem, assim, né, locais de destaque, locais turísticos? Isso é, faz parte de uma estratégia mesmo? É como o nosso irmão aqui falou, né? É a questão estratégica de dar visibilidade, né? E, consequentemente, dando visibilidade, atrair mais pessoas para a causa, né? Para a causa. Para aquilo que eles querem. Mas distorce tanto a forma como eles fazem da visibilidade e da raiva contra eles. Então, mas acontece, a gente vive... O mundo de hoje está muito difícil, né? Há muita desigualdade, há muita injustiça no mundo de hoje. Então, o islamismo, ele prega uma distribuição de riquezas para que haja menos desigualdade. Então, quando eles praticam esses atos terroristas em locais de grande visibilidade, eles estão ali dando um recado para aqueles que estão inconformados ou revoltados e acabam atraindo esses do mundo inteiro. O movimento do Estado Islâmico é um movimento voluntário. Eu costumo dizer que, diferente do exército, quando você é convocado para uma guerra, você, às vezes, não sabe nem por que você está lutando. Você obedece ao seu país, ao chamado do seu país. O Estado Islâmico, não. São voluntários que desejam lutar por uma causa. Então, é muito diferente, entendeu? E, nesses momentos, é quando eles conseguem a atenção do mundo todo, divulgando a causa deles, né? Tanto por isso, Paris, por isso, Bélgica, Turquia, que é um local de grande turismo, a capital... Istambul é considerado a capital cultural do mundo por alguns, né? Não sei se é um consenso. Então, a prática, há uma estratégia nisso, de divulgação. E é interessante, né, essa estratégia, sim, né? O desafio que eles fazem, porque, por exemplo, foi até o mais seguro do mundo, né? Regra de segurança e, de repente, vão lá e furam esse bloqueio. Parece que é para mostrar o quanto eles conseguem efetivamente penetrar. E chama a atenção, você está colocando isso, né? Atrair pessoas, a quantidade de jovens que têm aderido ao movimento islâmico, né? Impressionante. Diria um poeta, né? A violência é fascinante, né? São atraídos pela violência, né? E a segunda parte do estrofe, as vidas são tão normais, né? Entre aspas. Então, são atraídos pela violência e, nesse atrair, acabam sendo envolvidos por isso. Eu gostaria só de separar o avanço do islamismo no mundo do Estado Islâmico com seus voluntários. São duas situações. O islamismo realmente também tem atraído pessoas, né? Porque entendem que ali há uma melhor divisão e uma igualdade. Isso tem sido atrativo, né? E a própria devoção. Se há uma coisa que precisa ser aprendido por todos com os islâmicos, é a devoção, o comprometimento que eles têm àquilo que eles creem. Verdade. Pode ser que eles estejam fazendo isso para o pai errado, mas a verdade é que eles realmente são comprometidos. Nós temos certeza que eles estão fazendo para o pai errado. Nós temos certeza. Nós temos certeza. Mas eles não sabem. São filhos que não sabem quem é o pai. Verdade. Mas são muito devocionais, né? Eu vejo também muito da atração que exerce, porque muitas dessas populações europeias também, né? Você vê o grande fluxo que vai de pessoas de classe mais baixa. Então, eles enxergam no islamismo uma forma de lutar por uma vida melhor. Isso explica, por exemplo, o crescimento do islamismo entre os Estados Unidos e o movimento negro. Verdade. Eles enxergaram no islamismo, né? E temos... Perfeito. O Muhammad Ali, né? Foi o grande arauto dessa luta e da religião, né? De enxergar nessa crença, nessa religião, um meio de lutar contra a desigualdade, contra... E é interessante porque, assim, né? Quando a religião ou quando a prática deles é, de alguma forma, dirigida para o bem, para o amor ao próximo, é uma coisa, né? Mas quando ela começa, em nome desse amor, na destruição que vem trazendo e que vem causando, é que a gente fica imaginando como lidar com esse crescimento. O que que está crescendo nessa, como foi dito lá no início, né? No nosso informativo, o que que vem crescendo nessa expansão mundial? A fé islâmica são esses radicais islâmicos? O que que é esse crescimento? Ou uma coisa não dá para diferenciar da outra? Na Europa, a gente está vendo um crescimento muito grande do islamismo. E, às vezes, as pessoas têm, talvez, o entendimento que as pessoas estão se convertendo em islamismo, mas, na verdade, o que está acontecendo? De acordo com a quantidade de imigrantes que está acontecendo na Europa, a gente, se a gente for fazer uma pesquisa dos casais, vamos, casais na Espanha ou na França, eles estão optando por não ter filhos. E aí chega um imigrante do Oriente Médio, muçulmano, e tem 10. Então, daqui a alguns anos, o que a gente vai ver é que a população europeia vai sumir, porque eles não estão mais multiplicando, não estão mais tendo filho. Enquanto isso, os imigrantes estão vindo e estão tendo 10, 15. E aí há o crescimento do islamismo, mas não no sentido de conversão, no sentido de se eu sou muçulmano, eu tenho um filho, esse filho vai ser muçulmano. Se o meu filho tem outro filho, esse outro filho vai ser muçulmano. Então, é no sentido, na Europa, a gente está vendo isso de uma forma associadora. na Espanha, por exemplo, entre 10 casais, 2 optam por ter filhos. Então, e aí chegam os imigrantes, cada casal tem 10, 15. Então, o crescimento do islamismo está, ali na Europa, está mais ligado realmente à multiplicação, à família, ao crescimento da família. Aqui no Brasil, a gente, por uma pesquisa que teve há uns anos atrás, teve um grande número de mulheres que estão se convertendo, mas não no sentido eu estou me convertendo ao islamismo. Chegam os muçulmanos ou então os imigrantes e os homens, eles têm uma postura de provedor, eu vou cuidar da família, eu vou cuidar. E, infelizmente, hoje esse não é o perfil do homem brasileiro. E muito menos do, hoje, se a gente for olhar na igreja, a gente vê as pessoas, elas estão fugindo de compromisso. Então, chegam homens que estão ali pronto para se comprometer, pronto para cuidar, vem com todo esse discurso e muitas mulheres estão se casando e automaticamente se convertendo. Então, principalmente em São Paulo, o crescimento do islamismo está se dando por conta de casamentos mesmo. E a gente fala assim, né? De repente, conversão é casou, já passa a ser muçulmano, pode nem acreditar naquilo, nem é uma conversão, mas passa a... E como eu ouvi do muçulmano, filho de muçulmano é muçulmano. É inaceitável, é inadmissível outra coisa. Já põe o nome árabe, vamos estar falando especificamente do árabe. Só lembrar, o nosso vizinho, a Argentina, hoje é o maior país islâmico da América do Sul e está com a mesma taxa de crescimento da Europa. Aí, se não me engano, 20% a cada cinco anos é a taxa de crescimento do islamismo na Argentina. O Brasil é o segundo país mais, vamos dizer assim, islâmico da América do Sul. Tem uma grande concentração em São Paulo, no Rio e no Sul também. Entendeu? Já no Sul temos um fone 24 horas por dia, para tirar dúvidas, chama Fone Islã. Uma TV já exclusiva via internet, que fala, passa o tempo 24 horas, passa a imagem de Meca e islamismo 24 horas. Já no nosso país, aqui lá na região sul. Pois é, por isso que a gente precisa de boas novas no ar. A gente precisa de boas novas pregando a palavra, levando a palavra de Deus, porque é uma forma de alcançar pessoas onde elas estão. Eles estão usando essa estratégia, né? Nós, crentes, por muito tempo, achamos que os meios de comunicação eram do diabo, né? Que não deveriam ser usados. E a gente está vendo aí que outros vão e se apropriam. Então, a gente tem que seguir em frente, né? Marcar o nosso território. Marcar o nosso território para falar de Jesus, para cumprir o índice de Jesus. Eu acho que a melhor forma da gente enfrentar toda essa questão é não só falando de Jesus, mas aprendendo a praticar o Evangelho de Cristo, né? Colocando isso em prática de verdade e fazendo com que as pessoas não só ouçam, mas elas vejam as nossas atitudes de servos, né? De pessoas de Deus. E eu acho que essa é a forma. E eu te garanto que se você conhecer algum muçulmano, não vai levar nem cinco minutos para ele começar a falar do que ele acredita. E se for o horário para ele orar, ele vai deixar você falando sozinho e vai orar. Ele vai orar. Pois é, né? Pois é. E às vezes a gente fica, eu não vou falar, acho que a pessoa não vai gostar, ou então vou esperar mais um tempo. E nisso a gente está sendo omisso no que a gente acredita, se é a verdade absoluta. Verdade. Sem falar, dados de 2014, o mundo islâmico, a liderança islâmica investiu 90 bilhões de dólares na expansão do islamismo, na islamização do mundo. É três vezes mais do que os cristãos, né? Então, além de falar, eles estão enviando, através dos seus recursos, estão comprometidos com a obra de expansão daquilo que creem muito mais do que nós. É isso aí. Os números dizem. Os números dizem, os números estão se analisando, né? Seguindo as estatísticas apresentadas, em breve eles ultrapassarão o número de cristãos, né? Então, o que é que nós estamos fazendo a respeito disso? O que é que nós vamos continuar fazendo a respeito disso? É por isso que a gente está falando aqui sobre o islamismo, viu? É por isso que é importante a gente entender o que é o islamismo e como que eles caminham. Então, vamos para o intervalo, nosso último intervalo. Mas voltamos já já. É isso aí, queridos. A gente aqui, né, falando, buscando entender um pouco mais sobre o islamismo, nesse tempo em que a gente crê que estamos vivendo o fim dos tempos. Você crê nisso e o que é que você está fazendo a respeito disso? Olha, muito bom conversar com vocês. Acho que foi um programa rico, riquíssimo de informações. Muitíssima obrigada mesmo, né? Nesse tempinho final, gostaria de comentários finais e despedidas de cada um de vocês. Começo por você. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria muito que quem estiver nos vendo, principalmente, eu falo para o povo cristão, nós ainda somos comissionados a pregar o evangelho. E se o que Jesus disse em Mateus 24, 14 é verdade, e eu creio que é, que o fim só viria após o evangelho ser pregado a todas as nações e etnias, eu queria convidar os nossos irmãos cristãos a olhar este momento da crise migratória em que muitos islâmicos estão sendo obrigados a sair do seu país, a olhar isso como oportunidade de cumprir o ID, realmente. Nós precisamos nos posicionar. É uma obediência necessária a nós, para o nosso Senhor. Nós vivemos para isso. Somos vocacionados para isso. Então, minha última mensagem seria isso. Vamos abraçar a oportunidade e pregar o amor, a esperança, e mostrar que eles são realmente filhos do Pai, que eles não sabem. Eles só não sabem que tem um Pai. É isso aí. E o Pai nós sabemos, podemos mostrá-los. Em vez da gente começar a simplesmente ouvi-los, ouvi-los e mostrar o verdadeiro Pai, o verdadeiro amor. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar podendo entender um pouco melhor, em conjunto, debater um assunto que está tão em alta em todos os lugares. E eu espero que a gente possa ter compreendido um pouco melhor e ter tirado um pouco dessas barreiras que a gente criou. E nem todo muçulmano é radical, nem todo muçulmano é violento. E nós acreditamos que o que a gente crê, o Evangelho, ele é poderoso, é muito mais poderoso para transformar, para realmente mudar a vida de pessoas. Então, a gente não deve temer falar e principalmente deve amar como Jesus amou, como Jesus abraçou e recebê-los, porque também não somos dessa terra, somos refugiados também. É verdade, é verdade. É uma boa colocação. E é falar sem medo, com a certeza de que a palavra nunca volta vazia. Amém. Não é verdade? Nunca volta vazia, pastor. Eu agradeço a oportunidade. Lembrando que a gente não enxerga esse evento, dessa migração, não com medo, mas com uma oportunidade de poder alcançar essas pessoas, de poder, através da palavra, mostrar, porque muitas foram doutrinadas desde criança e ainda não tiveram a chance de enxergar outros caminhos, outro caminho, que é Jesus. E a gente está aqui para mostrar. Esse é o nosso papel. Ide por todo mundo e preguei o Evangelho a toda criatura, inclusive os muçulmanos, inclusive os islâmicos, a toda criatura. Obrigada mais uma vez a vocês, obrigada a você que está aí em casa e participou conosco. Deixo vocês com um pouquinho de André e Felipe, que cantam para a gente nesse final de programa. Paz. É de manhã o som da chuva, eu já posso ouvir, é um bom sinal, alguma coisa vem aí. Tô esperando a noite inteira a Deus mandar o meu milagre. Hoje vai me encontrar. Hoje vai me encontrar. Deus disse vai, não peça nada pra ninguém. Vão te explicar agora o que você tem. Você vai viver, meu filho do que eu mandar. Você vai beber, da água que eu faço jogar. Você vai viver, agora o sombra é natural. Vou fazer teu sonho, hoje se tornar real. Seus olhos vão ver, a porta que eu vou abrir. E o meu poder, derrama agora sobre ti. Tá preparado pra receber, Essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou ensinar. Pra receber, você tem que adorar. Tá preparado pra receber, Essa unção que agora vai descer. Não aprendeu, vou ensinar. Pra receber, você tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber, tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber, tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber, tem que adorar. Então adore, 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 adore. Pra receber, tem que adorar.